O governo federal vai repassar até 2037, 58 bilhões de reais a estados e municípios para compensar perdas da lei Candir. A primeira parcela já deve ser depositada nesta quinta-feira. Outros 4 bilhões serão repassados depois do leilão de petróleo de dois blocos na Bacia de Santos, em São Paulo. Criada em 1996, a lei Candir isentou as exportações de vários tributos, inclusive estaduais, estabelecendo que os estados seriam compensados quando fosse aprovada uma nova lei que regulamentasse o repasse. Essa compensação ficou indefinida por 24 anos e a disputa só terminou agora.